Olá, acontece daqui a pouco no Palácio do Planalto a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff anuncia obras de saneamento do PAC-2 em mais de 1.100 municípios brasileiros. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Bom, desta vez serão atendidos municípios com até 50 mil habitantes, não é isso Paulo? Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo, são ao todo 1.116 municípios com até 50 mil habitantes. São 1.144 obras de esgotamento sanitário e de abastecimento de água. Os prefeitos estão aqui no Salão Leste, ao lado do Salão Nobre, onde eu estou neste momento, assinando o termo de adesão para o PAC-2. E ao meu lado está o presidente da FUNASA, Gilberto de Carvalho Queiroz Filho. A FUNASA é responsável por levar abastecimento de água e esgotamento sanitário para municípios com até 50 mil habitantes. Então, eu vou conversar agora com ele e colher mais detalhes sobre esse trabalho. Bom dia, presidente. Presidente, como que foi esse processo de seleção? A FUNASA recebeu milhares de propostas até aquele momento, para esse momento aqui e agora. Como é que foi todo esse processo? Bem, foi um processo surpreendente, porque os municípios atenderam ao chamamento público que foi feito para o atendimento de água e esgoto com o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse grupo 3 são 4.980 municípios elegíveis. Então, nós tivemos mais de 3 mil municípios que apresentaram propostas. E apresentaram cerca de 5.700 propostas no primeiro momento. Então, foi um trabalho muito árduo de seleção e de escolha desses municípios e dos projetos que estavam ali apresentados. Foi um processo um pouco diferente da primeira fase do PAC-1, onde os municípios foram contratados no PAC-1 pelo IDH, mortalidade infantil e indicadores sociais. E sem ainda ter um projeto técnico adequado, isso ocasionou um atraso muito grande no processo. Então, agora no PAC-2 nós invertemos o processo. Os municípios primeiro apresentaram os projetos. E é interessante ressaltar também que os municípios que, ao entrar no site da Funasa para preencher a carta proposta e que disse que ali ele não tinha um projeto técnico adequado para ser apresentado, esse município foi selecionado. Então, nós selecionamos 2.706 municípios no mês de agosto para receber um projeto de abastecimento de água ou de colete e tratamento de esgoto. Então, além das obras, nós estamos também fazendo 2.706 projetos. Agora, houve também, entre outubro e novembro, visitas técnicas aos municípios para analisar as propostas. Isso foi fundamental para a seleção das propostas para bater o martelo. Não, essa proposta vai ser contemplada? O processo foi um processo que foi gradativamente eliminando as propostas que não tinham condições de serem aprovadas. O que ocorreu foi, naquela primeira, na pré-seleção, foi definido através dos municípios elegíveis, através de critérios sociais, técnicos de sustentabilidade, de gestão do sistema. Com esse perfil, aí os municípios foram convidados a apresentar os projetos. Eles compareceram às superintendências da FUNAS em todo o país e apresentaram os projetos. Então, a partir desse momento, houveram essas entrevistas. Depois, teve uma revisão das entrevistas aqui em Brasília para, posteriormente, a gente concluir com a visita técnica e, finalmente, fazer a aprovação do projeto. Agora, o PAC-2, para municípios com até 50 mil habitantes, são 5 bilhões de reais entre 2011 e 2014 para obras de saneamento básico e abastecimento de água e esgotamento sanitário. É isso mesmo? Boa parte desse volume de recursos vai ser já direcionada hoje aqui, porque hoje aqui são 3 bilhões e 700 milhões de reais em recursos, não é isso? É, o que nós fizemos, na realidade, nós temos 4 bilhões. São 4 bilhões do Orçamento Geral da União, mais 1 bilhão de financiamento através do Ministério das Cidades. Então, o que ocorre é que nós contratamos, selecionamos, nessa fase agora, 2 bilhões e 700 milhões para o OGU e mais 1 bilhão para o financiamento no Ministério das Cidades, perfazendo um total de 3 bilhões e 700. Agora, esses prefeitos que vão buscar financiamento, eles podem buscar financiamento na Caixa Econômica Federal e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é isso? É, os detalhes do financiamento é através do Ministério das Cidades. Então, são os mecanismos próprios de financiamento do governo federal através desses órgãos de financiamento. Agora, a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, ela é responsável por levar esse abastecimento de água e esgotamento sanitário para os municípios brasileiros. Agora, isso, além de ser uma ação importante em termos estratégicos para o desenvolvimento do país, também garante um direito universal do homem que é o acesso à água e ao esgotamento sanitário. Não é isso? É, e mais ainda, né? A Fundação Nacional de Saúde, por ser um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, nós estamos principalmente focados na melhoria das condições de salubridade ambiental e eliminando uma série de doenças que são transmitidas através da falta de saneamento. Então, com certeza, os indicadores de saúde nesses municípios vão estar melhores num futuro bem próximo. Agora, o senhor falou dos critérios de seleção dos projetos. Houve essa inversão. O primeiro critério foi a existência de um projeto de engenharia básico. Mas também tem os outros critérios ligados justamente à saúde humana, não tem? Claro. Como eu disse, na hora da seleção das cartas-consulta, foram três pilares básicos dos critérios de seleção. São os critérios sociais, que são exatamente os indicadores de pobreza, os indicadores de saúde, mortalidade infantil, doenças transmissíveis pela falta de saneamento. E tem também os critérios técnicos, que foram a apresentação dos projetos, e os critérios de sustentabilidade, porque não basta a gente investir e fazer uma obra de saneamento se ela não tiver uma gestão adequada depois para ela se manter e se sustentar ao longo do tempo. Qual que é o cronograma das obras? Elas começam a ser colocadas em prática quando? Vão ser finalizadas quando? Bem, os prefeitos estão recebendo hoje, assinando os termos de compromisso. Já teremos pagamentos ainda esse ano, da primeira parcela dos recursos. Então, isso habilita os prefeitos para que eles vão para os seus municípios, já preparem os editais de licitação e já iniciem imediatamente o processo de contratação das obras. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Voltamos com você no estúdio, Renata. Bom, então, só para reforçar aí, essas obras que vão ser anunciadas agora há pouco aí no Palácio do Planalto, segundo informações do próprio Paulo La Sálvia, são obras de saneamento para abastecimento de água e esgotamento sanitário. São obras do PAC-2 que vão beneficiar, neste momento, 1.100 municípios brasileiros. São municípios com até 50 mil habitantes. Lembrando que o valor orçado para essas obras dá um valor total de 2,9 bilhões de reais. 2,6 bilhões são direcionados especificamente para as obras. E os outros 300 milhões são selecionados, são direcionados para os projetos. Essas obras devem ser feitas também em outros municípios, mas, como adiantou o presidente da FUNASA, são critérios que vão estipulando pelo número de habitantes. Esse considerado e pelo chamado pelo presidente da FUNASA como Projeto 3, atende especificamente aos municípios com até 50 mil habitantes. Neste momento, vão ser anunciadas as obras para 1.100 municípios brasileiros. A gente continua com o repórter Paulo Lassalvi, lá no Palácio do Planalto, onde ele está acompanhando a movimentação desse evento que está previsto para acontecer daqui a pouco. A gente está na expectativa do anúncio desses serviços que vão ser prestados por meio do PAC-2. E voltamos, então, com o Paulo Lassalvi. Ele agora conversa com o prefeito de Pirinópolis. Não é isso, Paulo? Renata, agora nós vamos conversar com o prefeito de Pirinópolis, em Goiás, uma das cidades beneficiadas com a adesão ao PAC-2, hoje, aqui em Brasília. O prefeito se chama Gilmar Alves da Silva. Bom dia, prefeito. Tudo bom? Quais vão ser as obras em Pirinópolis, aqui em Goiás, contempladas pelo projeto, pela adesão que o senhor fez hoje ao PAC-2? O nosso projeto é um projeto praticamente da universalização do sistema de esgoto do município de Pirinópolis. Vamos estar fazendo ampliação do esgoto sanitário de dois grandes bairros, com mais de 1.100 casas beneficiadas, e também com o emissário desse esgoto saindo desses bairros, indo até a estação de tratamento de esgoto já existente, e ampliando essa estação de tratamento de esgoto 50%, construindo um novo reator, para que possa estar recebendo esgoto desses bairros e de outros bairros a ser feito à rede futuramente, para garantir não só a captação, mas também o tratamento do esgoto, desenvolvendo aí o manancial já totalmente tratado. Qual que é a população que vai ser beneficiada no município de Pirinópolis? Nós vamos estar beneficiando diretamente em torno de 3.500 habitantes, e com a ampliação da estação de tratamento de esgoto, vamos estar possibilitando aí para que 15.000 habitantes possam estar tendo a extensão depois da rede de esgoto sanitário. Já há uma previsão, prefeito, de quando a obra começa a ser realizada ali em Pirinópolis? Bem, nós vamos estar iniciando o processo licitatório, agora que assinamos o convênio, vamos estar iniciando o processo licitatório, que eu creio que em 90 dias vamos estar concluindo isso aí, para estar sendo escolhido a empresa consultora, e no mais tardar, até no mês de abril, nós estaremos iniciando essa obra que vai atender muito, vai ajudar muito a população, vai ajudar muito até na saúde, porque quando a gente investe em saneamento, você está fazendo uma prevenção da saúde, então isso é muito importante para o nosso município. Se a licitação ocorrer daqui a 90 dias e a obra for iniciada, há uma previsão de quando ela vai estar finalizada? É com certeza, dentro de 180 dias, em torno de seis meses, nós estaremos finalizando toda essa obra. Vai pegar num período bom para se trabalhar, que é no final das chuvas, então, que não vai perder tempo, não vai perder dias e chuvas, e vai concluir que num prazo de seis meses. Qual foi o valor do contrato firmado com o Governo Federal? Nosso valor é de R$ 8,3 milhões. Agora, o senhor me disse agora há pouco que essa obra vai trazer melhorias para a saúde da população ali em Quirinópolis. Essa é uma das coisas mais importantes de obras como essa, você universalizar o abastecimento de água e esgotamento sanitário, isso aí traz benefícios para toda a população. Sem dúvida nenhuma, né? Nós já tivemos aí outros convênios também com a FUNASA no nosso município, beneficiando da área da saúde. Primeiro, em povoado, em alguns bairros mais pobres que não tinham, aí a rede de esgoto, onde nós construímos aí os banheiros isolados, né? O MCD, que realmente pôde estar aí beneficiando 255 famílias. Depois, nós tivemos mais três convênios na área de combate à doença de Chagas, eliminando focos do Barbeiro da Chave, onde aquelas casas de pau a pique, aquelas casas em condição sub-humana que as famílias viviam, nós podemos estar fazendo um convênio e estar construindo aí mais de 160 casas, realmente substituindo aqui as casebras, uns muito, todos cobertos de lona, né? Sem a mínima condição para morar, quando chovia, molhava mais lá dentro que fora e num ambiente propício para a proliferação do Barbeiro, né? Então, nós podemos estar trazendo esse benefício também, que com certeza muitas pessoas que hoje, às vezes morrem jovem, acometido da doença de Chagas, futuramente não vai acontecer lá no nosso município. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho junto à Quirinópolis. Bom dia. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações e você pode acompanhar conosco a cerimônia de liberação de recursos do PAC-2 para saneamento básico pela NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.